Música Música Com o direito a carninha tudo né Gil? Música Vai, vai. O jogo no Brasil, essa é a norma, depois fala quem erra. Se vier no jogo no Brasil, chupa o que é caralho. Tiramos aí o seu, mano. Tiramos aí o seu junto, pô. Tira nós dois juntos aí. Agora é a produção, agora é a produção pro YouTube. Agora é a produção pro YouTube. Brasil campeão, a família toda aqui. Hoje é o jogo do Brasil e Chile, a primeira, acaba de final. O Brasil vai faturar hoje 4x1. Essa é a minha opinião, né? 4x1, qual que é a sua opinião, Romain? Vai pro espelho. Não, mas não importa, mas em tempo corrido... 3x2. Tempo corrido, 3x2, não dá pena. Eu acho que vai vir dar 1x1 e vai pro espelho. É, ai, ai. Vai falando. Vai ser 2x1 pro Chile. 1x1 e vai pro espelho. 2x1 pro Chile. Cada um tem que ir falando aí, seu palpite. Vai falando, seu palpite, tá gravado. Mas eu sei que no fundo, no fundo, a vontade minha de dar 2x1 do Chile é porque eu vou ganhar sozinho no bolão. Mas eu coloquei isso, mas eu tenho certeza que vai ser 4x1 no Brasil. E vamos lá, né, gente? Vai autorizar o ar. Já vai autorizar o ar. Não, tio, faz aula mais. E vai começar a jogar em liga não. Uma tarde de sol, temperatura, chegando aí aos 27 graus, mais do sol, ali. A sensação térmica dela estará lá. Deus, chute inicial. Aí, o Rogério, começou. Uhul! Hoje, ele começou hoje. Agora, o seu palpite tá chegando. Agora, 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 agora. Qual que é seu palpite? Claudio dando palpite dele valendo 1L. Não, é 2x1, já falei. 2x1, Brasil. Ô, Ilma. 3x0. 2x0, Brasil. Valendo 1L de cada um. Valendo 1R. Ô, mãe, qual que vai ficar o jogo? Valendo 1R de cada um. 1x0, Brasil. Laila. 1x1, vai, nossa, aí, a noite, 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 a noite. O bolão só vale o tempo corrido, 90 minutos. Não vale. 1x1. Não vale a provocação. 2x1, Brasil, Rogério. Peraí, Ronaldo. 2x1, Brasil. 2x1, Brasil. Aí, Clão. 2x0, Brasil. Romário. 3x2. 3x2. Rogério, 4x1. Peraí, peraí. Peraí. Vira, Brasil. Agora vai ficar... Pab. 1, Réu. 1, Réu. Aqui, ó. É 1, Réu cada um. O carro vai ter que pagar. Brasil. É, até agora... É, até agora... Aí, partindo com o abraço. Agora vai. Vamos ao Brasil! Vamos ao Brasil! Pega ela! Vai! Ótinho! 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 Ele levou! Ele levou! Ele levou! Tem uma bola em casa! Sai não vêem, mano! Sai ela! Ah! Seu burro! Ele segurou a bola! Ele segurou a bola! Segura a bola! Segura a bola! Vai! Vai só! Vai! Só da raiva! É a hora dela! Vai! 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 Amarelo! Amarelo! Amarelar o lá! Rorri! 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 Ela não tem que fazer! Esse bravo é bom! 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 Esse bravo é bonito! Aí, eu já venho aqui no Brasil! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Alô! 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 É bonito demais! Foi bocômbra! Fala pra desse cabelo, cara! Fala pra desse bocômbra! Fala, fui bocômbra! Falei que foi bocômbra! Foi bocômbra! Contra o dom, caladinha, é um. Ah, mas sim a alegria dele. Olha aqui a diferença. Um a um, se não é bom. Se não é bom. Eu falei que é quatro a um no Brasil, já falei. Dois a um. Eu coloquei uma uma. Dona fita, Dona fita. Eu também. Dois a um. Dona fita, Dona área. Eu vou para vocês. Não vou para vocês. Não vou para vocês. É o Alex que fez. Não posso fazer nada, Dona fita. Não posso fazer nada. Agora você pega a levantão. Ele acorda com os secos. Ele acorda com as olhas. Tem que tirar eles, não rindo. Não precisa, mas eu vou para vocês. Não precisa, mas eu vou para vocês. De qualquer maneira, permanece vazio pensando. Vem, meu irmão. Pelo amor de Deus. Vem, meu irmão. Não perde, não, cara. Não perde, não. Perdeu? Perdeu a bora. Perdeu a bora. Bem, Brasil! Pelo amor! Pelo amor!